Estou faltando o Rio Grande do Norte 55555 é o meu doutor, esse é diferente Realmente, doutor Jacobi é competente 55555 é o meu doutor, esse é diferente Pensando bem, tá na hora de voltar Vamos continuar com quem sempre esteve com a gente Com quem nunca nos abandonou Coloque o seu adesivo no carro e assim você estará interagindo E apoiando a nossa campanha já vitoriosa em nome do Jesus 555 é o meu doutor, esse é diferente Realmente, doutor Jacobi é competente